E olha só, gente, com a chegada do período de seca, aumenta a preocupação em relação aos incêndios florestais. Em Três Lagoas, além da preocupação com os incêndios nas florestas, também tem uma preocupação por conta dos terrenos baldios. Vamos acompanhar a reportagem. O clima seco característico do outono e do inverno facilita a propagação do fogo, que pode causar danos imensos ao meio ambiente. Nesta época do ano, aumentam-se as ocorrências de incêndios florestais. Em Três Lagoas, o Corpo de Bombeiros já está em alerta, como destaca o tenente Cândido. Tanto é uma preocupação que a gente, todos os anos, Ana Cristina, a gente tem a questão da temporada dos incêndios florestais, chamadas por nós de TIF. E essa TIF começa lá no mês de março, quando a gente fala que a gente faz a fase de preparação. É o estudo, é o levantamento de área, é o levantamento de materiais, a manutenção de materiais e equipamentos. E já começamos a fazer o quê? Os treinamentos também das brigadas, das fazendas, dos parques florestais e tudo mais. Então, nessa fase de preparação entre março e abril, a gente já nos prepara para a questão de maio e junho, onde a gente já praticamente já está na região do Pantanal, já montando as bases avançadas. E aqui na nossa região, a gente também já está pronto para atender as demandas de incêndio florestal. Em decorrência da extensa área de eucalipto plantada na região por conta das indústrias de celulose e papel, as empresas têm um amplo sistema de monitoramento para combater os incêndios florestais. E isso, conforme o tenente, ajuda muito no trabalho do Corpo de Bombeiros. As duas papeleiras aqui de Três Lagoas, elas têm permanentemente as suas brigadas formadas. Então, elas têm um monitoramento, o sistema de câmeras, que nos auxilia muito também. A gente tem um link direto com eles, é uma ferramenta fantástica. Eles veem o foco de calor pelas câmeras e nos avisam, entendeu? Então, a gente tem essa parceria pró-meio ambiente. E assim, quando a gente diz que elas estão preparadas, porque a matéria-prima, o eucalipto para elas é a matéria-prima deles. Eles têm que proteger a todo custo, porque senão a fábrica para. E aí, imagina uma fábrica dessas sem eucalipto para poder moer e fazer o produto deles, a celulose. Então, a gente sabe que para eles a proteção da floresta deles é primordial. E essa questão da gente ter essas papeleiras aqui é um grande auxílio para a gente também. Nesta época do ano, aumenta-se também o número de queimadas em terrenos baldios, o que também é crime. Nos últimos anos, no entanto, devido ao trabalho de fiscalização, houve uma redução nos índices de queimadas. Quando a gente tem aqueles períodos de longa seca, é notório que aumenta a questão dos incêndios florestais. A gente sabe que na nossa cidade, o que mais pega é a questão dos terrenos baldios. E com a ação que a prefeitura fez no ano passado, de estar arroçando os terrenos, de estar multando os proprietários de terrenos, diminuiu bastante a questão dos incêndios florestais urbanos. Mas a gente está vendo, já que já começou, faz bastante tempo que não chove, a gente sabe que choveu bastante no mês de março e a gente teve o mato crescendo e a gente está vendo aí na cidade o pessoal colocando fogo, sim. Além de prejudicar o meio ambiente e causar problemas respiratórios nas pessoas, as queimadas que geram fumaça colocam em risco ainda as residências ao lado de terrenos baldios. O maior medo do pessoal, a gente sabe que o terreno que está em meio à residência, as pessoas reclamam muito da fumaça e o maior medo é que passe para as casas, porque sobe, querendo ou não, a vegetação pegando fogo, né? Ainda mais ventando do jeito que está ventando, essa vegetação pode subir, pegar fogo na... Por exemplo, se tiver roupa no varal, pode incendiar um varal, pode incendiar a grama da própria residência e a gente sabe que isso pode acontecer. Então, diante desse período de estiagem e de muitos terrenos baldios, o alerta é para que haja conscientização. O alerta é o seguinte, a gente não deve colocar fogo em terrenos baldios porque é um crime ambiental, passivo de multa e se você vê, o vizinho aí vê outra pessoa, um andarilho, qualquer um passando e tocando fogo, faz um filme, faz um vídeo, encaminha para a Secretaria de Meio Ambiente que eles vão lá no local, vão identificar essa pessoa e vai multar.